O que é que mais te custou para fazer esta personagem? O que é que mais te custou para fazer esta personagem? Sim, na verdade, ou seja, eu levei o homem demasiado a sério e na minha vida fazia coisas como quase coçar os tomates, portanto não era uma coisa que ficasse bem. Eu gostei tanto de ser homem que me gostei dele se voltassem a ser mesmo. A reação do Marco fez bem-te a colar. Se o senhor coçar o tomate? Sim, sim. Eu depois disto... Eu sentava-me com pernas abertas, eu fazia coisas que me envergonhavam. Mas era para a personagem, não é? Era, só que depois me levava para casa, era uma grande chance. A minha mãe ficou muito triste. Imagino, imagino que sim. Marco, força. Benedita, hoje estás em festa. A que horas estás a pensar em ir para casa e encostado? Não sei as horas, mas conto ter dificuldades em pôr a chave na vestidura. É só isto que tenho a dizer. Isto é muito bom. Muito bem. Benedita, aquela pergunta que te fazem quase sempre em entrevistas e à qual já não suportas responder. Então, como é que é votar de volta a Portugal? Fazendo muito isso. Eu já estou de volta há dois anos. Exato. Obrigada. Ok. Fica o aviso. Muito bom. E o jet lag, ainda estás com o jet lag? Estou. Muito confusa. Agora bem, três exemplos de comportamento que fazem um mau colega. Ah, é só isso? Achei que ia continuar. Agora você já marca a perguntar isso. Ele deixa os finais em aberto. É isso, é isso. Três comportamentos de um mau colega. Ora, um, não saber o texto, pá, é básico. Dois, há aqueles colegas que sabem truques de a câmera está em mim, a câmera está não sei o quê. Então, nas novelas, eu não percebo nada disso, portanto, eu fico sempre a perder, porque eu não percebo nada desses truques. Certo. Ainda há desses de velha guarda. Também há. Três, pá, lavar os dentes é essencial. Muito bom. É verdade. Às vezes convém. Lavar os dentes é essencial. É muito bem. Lavar os dentes é bom. Benedita Pereira. Diz. Quantas vezes já tiveste que te enrolar em trabalho com namorados de amigas tuas na vida real? Por acaso, eu acho que não tive isso muitas vezes. Espera aí, estou-me a tentar lembrar, mas na verdade, acho que não, eu não sei que eram namorados, eu não sabia. Estás a patinar? Opa, estou-te a dizer e... Mas já te apaixonaste por algum colega? Ah, tive uns flertes, mas eu nunca gostei muito de me apaixonar por atores. Somos uma raça terrível. É verdade, é verdade. Terrível, terrível. Eu afasto-me sempre desse mundo. Não traça ninguém. Não traça ninguém. Não traça ninguém. Na série Sim, chefe, qual o homem que gostavas de beijar com escalope? O Marco Horácio com o meu homem. Mentirosa. Mentirosa. Beija a moça. Beija a moça. Beija a moça. Mentirosa. Mentirosa. Ai, Marco Horácio, tem que ir bocado quando eu não conseguir meter a chave na fechadura para vos falar. É que eles vão para o jantar a seguir. Portanto, olha, vai correr muito bem. Vai correr muito bem. Vamos lá. Benedita, pergunta praxe da pessoa no ar. Tem atenção que a última vez que teve cá a Lino Orceixas, enfim... Ok. Qual é o teu palavrão preferido? Epá. Se é muito complicado, diz uma rima. Não. Caralho. Caralho. Então, não se pode dizer. O que é 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 o que é? Oh, mãe. Ela disse que eu podia, eu fiquei confusa. Rimar. Pou com alho. Ah, não se pode dizer. Bruno de Carvalho. Mas ele se foda se tu não... Para, para. Senhor Provedor. Um grande beijo. Eu gosto muito daquela música do solo. Não digas mais nada. Sobrei-me ao pito com alho. Agora é que foi o pi. Só está a dormir. Podem pôr o pi agora. Eu me acena e diz. Vai, eu tenho que pôr o pi. Olha, solta o pi. É isso, é melhor. Solta o pi. Eu não sou alho, eu não sei. Vou tocar birimbau depois disto. E o que é que rima com birimbau? Não quero saber. Olha, vamos saber. Prilão. Pô, Beni. Depois disto tem que lhe fazer uma pergunta. Nós íamos voltar em setembro e agora já não sei. Sim, mas não. Eu tenho que fazer esta pergunta. Como foi fazer o último projeto na televisão portuguesa? Exato. Depois disto. Espera aí, essa pergunta é boa porque acabou hoje e foi incrível. Agora, na verdade, eu gostava de ir com os meus colegas. Podemos despachar isso que eu quero ir. Pronto, vamos fazer o último. Mas eu juro, eu tenho muito medo. Eu estou-me a pedir aqui na regi para fazer esta pergunta. Mas eu tenho muito medo. Antes, crias, é o mais curto e direto de sempre. Vossas. É, pai, eu vou-me arrepender. Antes, crias, uma verruga na testa ou um frunco na verilha. É pá. Olha, já estão... Eu já me entendo, eu não disse nada. Podem pôr o piso o tempo todo. Põe o piso. Fim de missão. Fim de missão. Foi a pessoa no ar, a Bonita Pereira. Deixem-me só dizer uma coisa. Senhoras e senhores, sem exprimor a todas as outras, eu acho que foi a melhor pessoa no ar da história do 5 Prominas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.